Em Arroio do Tigre, Comunidade Quilombola Linha FAU registra histórias e costumes em uma produção audiovisual. Confira. A Comunidade Quilombola Linha FAU em Arroio do Tigre é uma das 140 comunidades quilombolas certificadas e reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares no Rio Grande do Sul. Suas histórias e seus costumes foram registrados em um documentário lançado na véspera do Dia da Consciência Negra. Depois de uma corrida longa, que não foi fácil, hoje para a gente é um marco. Hoje a gente, na verdade, o 19 de novembro não é bem o dia 20, é um dia antes, porque a gente está tão orgulhoso hoje que eu estava falando com a minha comunidade que amanhã para a gente é um marco histórico, ou seja, Consciência Negra reconhecida como um feriado, como todos. Eu acho que é um reconhecimento. E mais outro marco, assim, que a gente fica, depois de tantos anos, a gente batalhando a comunidade reconhecida. Não só no município, praticamente no estado todo. Isso para a gente, da comunidade, é um orgulho. Com o lançamento do vídeo hoje da Lei Paulo Gustavo, que a gente está em andamento, é para a gente que batalha por isso, e isso é um motivo de orgulho para a gente que buscou batalhar isso para a comunidade da gente. Na comunidade são 35 famílias que fazem parte da comunidade, a maioria teve que sair porque não tem como trabalhar, porque a gente depende da agricultura, né? Mas, enquanto a terra, a gente está só esperando, porque a gente já tem, aqueles dias, o edital da terra já está conosco, né? Só falta o governo liberar e dizer, vocês podem usufruir dessa terra. O lançamento do audiovisual Comunidade Quilombola Linha Fão Cultura entre Histórias e Vivências ocorreu no Salão Comunitário Euclides Rodrigues da Silva. Assistiram à estreia integrantes da comunidade, estudantes da Escola Municipal Jovino Ferreira Fiuza, componentes do grupo Capoeirando, representantes da Emater, da Prefeitura de Arroio do Tigre e do projeto Avança RS. O filme retrata a cultura e o patrimônio afrodescendente de 35 famílias. Entre elas, está a de Judite Rodrigues da Silva. A Duíde, que agora já é falecida, e o meu irmão, o Cris Rodrigues, que também é falecido, estavam morando há tempo aí. Daí eles me colocaram para mim ficar morando aqui também. Aí fiquei morando por aí, porque há um ano que eu vim morar aqui fiquei viúva, e eu com dez filhos, não tinha para onde ir. Aí eles me colocaram, fiquei morando aqui, vim para ficar em terra, arrumar um lugar, uma colocação melhor para mim. E daí fomos se acostumando aqui, e no meio do familiar, tudo perto, fiquei aqui, estou até hoje. A senhora plantava? A comunidade quilombola Linha Fão está em processo de titulação destas terras. Com este reconhecimento, as famílias que vivem aqui poderão seguir plantando e cultivando as suas tradições. As comunidades quilombolas e Linha Fão, particularmente, têm esse sistema de organização coletivo. E aqui é muito forte essa questão do cultivo para o autoconsumo, a preservação de sementes, a utilização e a preservação de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. E da mesma forma que outras culturas, com o passar dos anos, algumas coisas vão se entrelaçando, elas vão se transformando, isso não é uma particularidade dos quilombolas, mas a raiz, aquilo que é mais forte, isso perdura. E sim, essa geração, com essa produção audiovisual de hoje, tem essa missão de poder passar para as próximas gerações essa cultura, a fé, o benzimento, o cultivo, a dança, a produção do artesanato, a utilização do milho para o cultivo, para a alimentação dos animais, para a produção do artesanato, para a alimentação da família. Então, essa cultura é muito rica e ela precisa, sim, ser resgatada e preservada. E as coisas é assim, não é como a gente pensa, quantia que eu trabalhei, meu filho, hoje eu estou desse jeito, um pouco desse tanto que eu trabalhei, fazia empreitada de capoeirão para roçar. Eu derrubava de machado, eu roçava, eu lavrava, não tinha ponto que podia vir que saia feito. Hoje, não posso. Chegou a época, a gente disseram, descansar, não pode, os nervos não ajudam, não, não, não. Eu tenso a mão, dormenta, 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 dormenta. Essa é a perna. Agora, melhorou tudo. O que planta dá, o pouquinho, verdura, nós temos, eu tenho um estufo ali, agora tu fica com ela, a mulher dela ali, a mais velha. Daí, ela que está lidando ali, não precisa comprar verdura. Quando tira um lote, a gente planta outro. Vão lá e pronto, eu agora não posso. E aqui, atrás, por lá de baixo. Então, a gente, como verdura, não precisa comprar caras coisas, não, cruze. Mas eu, quando não tenho, eu compro igual, eu não passo a comer uma verdura. Eu, e benzo, quando quero que se benzer, venha aqui, eu não posso ir lá. Às vezes, uns, vem me buscar para benzer terreiro, benzer cria. Criança, gente grande, tem dia que até me cansa. Tanto que eu benzo as pessoas, crianças. E a mãe benzia, né? Daí eu disse, mas eu vou aprender, eu vou só escutar as palavras dela, como é que ela faz para me benzer. Daí, guardava comigo. Daí, eu comecei, comecei. Daí, ela morreu, ficou só eu. E daí, a outra, aqui do outro lado, a tarde, a Tereza, e também morreu. Então, só eu batalhando aqui. Então, todo dia eu tenho gente aqui para me benzer, todo dia. Há um ano, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, publicou uma portaria que reconhece as terras da comunidade remanescente de Quilombo, Linha Fão, em uma área de 168 hectares. A comunidade quilombola Linha Fão, ela vem desde o reconhecimento enquanto comunidade remanescente de Quilombo, lá nos anos 2004, 2005 e 2006, abrindo suas portas também para as políticas públicas. Então, ali nós tivemos o RS Rural, depois o FEAPER da Ampliação e Reforma do Salão Comunitário, já tivemos programas de sementes, que envolvem diretamente nessa questão de cultivo, muito embora a área da comunidade hoje ela é pequena. E neste processo, então, de titularidade com a ampliação da área, aí sim se efetiva aquela questão do cultivo, do espaço para o cultivo, não só para autoconsumo, mas também uma possibilidade de um cultivo comercial. Hoje, a fonte de renda, a maior fonte de renda das famílias quilombolas que residem dentro da Linha Fão é a mão de obra, é o trabalho na cultura principalmente do tabaco, milho e outras culturas em propriedades vizinhas. E ampliando, então, essa área, eles têm a possibilidade de cultivar e produzir economicamente para eles também. Quando a gente registrou a comunidade, que começou a aparecer projetos para a comunidade, a prefeitura, a EMATER, começou a ajudar a gente, a gente começou a se deslanchar. de, eu digo assim, uns quase 20 anos atrás para agora, agora nós temos ricos e temos a cidade, assim, ó. E eu tenho muito orgulho dela, porque eu sei que nesse pedaço de chão tem muito a ver comigo, tanto como pessoa moradora da comunidade e como presidente para trazer os recursos. Então, assim, ó, eu te digo assim, ó, nós temos mil e uma vezes melhor que antes. E aí